E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rick Games e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né galera? E bem galera, dessa vez eu tô trazendo aqui um jogo muito incrível aqui, né galera? Foi indicado aí por um inscrito. E bom, né galera? Assim, como ele pediu pra mim, tá gravando meio que uma jornada do jogo aqui, né? Pra tá mostrando como ele funciona, essas coisas. Então, bom, vamos começar aqui, né? Tá, né? Gente, se vocês quiserem tá pedindo vídeo, tá? Pode deixar aí no comentário que eu gravo. Que nem esse daqui, né? Bom, e o que foi a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, né? Vamos ver. Será que eu tenho que vir aqui? Ah, tá. Ah, tá, entendi aqui agora. Então, vamos ver. Ah, obrigada. Nossa, mal agradecido. Pronto. Então, vamos ver aqui, né? Nossa primeira missão, creio que seja... Nossa, bem, que podia ter um mapa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tem um mapa aqui. Tá, gente, teria que vir aqui. Tá. Ai, que louco, dá pra quebrar. Hum, por onde passa? Ah, tá, já entendi. Pronto. Tá, né? É bem fácil aqui, por enquanto. E galera, também tem alguns outros jogos que eu quero trazer aqui pro canal, mas isso vai ficar mais pra frente. Que eles também são bem legais, tipo o Eternos e mais alguns aí que são bem fodas. E galera, se vocês quiserem baixar o jogo, eu vou deixar o download dele aí na descrição, tá galera? E galera, eu queria estar falando aqui um negócio sobre a série que, tipo... Eu vou lançar ela, né? Talvez mais pra frente do Natal, porque, tipo, como eu troquei de celular, então agora a gente tem que começar a refazer os mapas tudo. Pelo menos eu tinha backup de alguns, então não vai dar tão trabalho assim, tá galera? Mas nesse meio tempo eu vou estar tentando trazer aqui vídeo pro canal, né gente? Tá. Vai, cara. Ajuda aí, né, velho? Perro. Meu Deus. Bom, né, essa parte aqui eu achei meio estranha, né? Porque era pra mim morrer e isso é meio bizarro. Mas, tipo, a gente só foi ali pra ganhar os poderes mesmo, então não faz muito sentido. Hum, tá bom, né? Ah, tá. Tá, então agora vai começar a nossa jornada real, né galera? Vamos ver... Tá, ele tava falando alguma coisa lá sobre um bicho lá que... Eu não lembro muito bem o nome dele, só que eu sei que a gente se derrota nos lá no final. Porque, tipo, eu sei algumas coisas aqui, né? Mas, porque eu tenho uns amigos que é viciados nesses jogos, então... E galera, só vai ter um pouquinho de trabalho pra gravar a série, né? Porque, como tem umas amigas que é meio enrolada, né? Que eu não gostei do nome delas, mas uma delas é a Duda, né? Eu sempre li com poucas coisas. Tá, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ai, ai, caralho. Hum, vamos ver aqui. Galera, eu ativei aqui a brúfula pra ficar mais fácil da gente seguir, hein? Aqui o caminho, né? Então, pro lixo, vamos ver. A gente tem que vir pra cá, né? Tá, acho que a gente vai ter que subir ali, se eu pegar aquela caixa. Será que a gente quebra ela? Hum, quebra? Ah, tá, eu peguei aqui. Tá, onde eu tenho que levar isso? Meu Deus, eu ajudo. Aqui? Será que aqui? É, né? Deve ser. E, galera, pro próximo vídeo, eu vou estar falando sobre uma série que passará a televisar, né? Que um inscrito me falou pra me ver que ela é muito boa. E, aí, sabe, tipo, já comecei a assistir ela e eu notei algumas coisas que eu quero trazer pro próximo vídeo. Seria meio que análise de alguns episódios. Tá, né? Por enquanto, tá fácil aqui, hein? Hum... Peraí, que estreito aqui. Hum... Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Ah, acho que tem que ter me dar pra pegar. Tá, eu tenho que vir por aqui mesmo, tá? Tá certo. E, galera, eu não tenho muita coisa pra falar sobre esse jogo, né? Porque eu não sei muita coisa sobre ele, né? Tipo, é a primeira vez que eu tô me dando ele, então eu não sei muita coisa. Então, é por isso que eu quase não tô falando nada. Tá. Ah, tá. A gente vai ter que vir aqui na casa do homem aqui. Tá, então... Por onde a gente vai agora? Nós tem... Ah, tá. Peraí. Pronto. E, bom, galera, nós vamos encerrar por aqui, né? Porque... O vídeo já tá meio longo. Então, eu vou deixar essa parte para o próximo episódio. E se vocês estiverem gostando, deixem o like. E, quando já ficou novo no canal, se inscreva. E ativa o sino pra poder ficar atento às notificações. Porque, qualquer hora, eu posso estar trazendo mais informações, né, galera? E se vocês quiserem algum vídeo especial, é só comentar aí embaixo que eu dou um jeito de trazer. Tá, galera? E fui até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.